Música Merci! Música 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 Saídos pra passear Diz mãos atrás namorados Com vontade e desejos Soltos pelo ar Música E era tudo Tão bonito E a nossa de nós dois Construindo os nossos rios Tens a conta e a tempestade Chegava depois Eu vou lembrar Nossa amor Para sempre vou lembrar Nos meus sonhos mais bonitos te encontrar Você nunca é o pensamento vagar Pro meu sonho de amor não acabar Mesmo assim você se foi Me deixava que eu só Essa senhora me lembra Se eu sonho, não me lembro Esse amor Se eu sigo, você se foi Me deixava Eu sou assim, marcando um lento Nos meus sonhos tão bonitos Que se acabou Eu vou Nosso amor para sempre Vou lembrar Nos meus sonhos mais bonitos te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho de amor não acabar Será ou de Deus? Eu soube Eu 37 de Quem é pijama na praia? É bom demais Meu amor Não me deixe aqui Por favor Pode ser pra mim Minha vida sem você Não deram nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Teu coração Te querendo bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fique aberto de você Meu sonho em ser feliz E nós não sóis Com baixa e o valor Eu quero um dia A galera é contá-se Sou meu plano de estrelas e da lua É tão lindo com você toda a lua Na praia Eu quero um dia Sou meu plano de estrelas e da lua